E aí 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 Aí eu falei que ia fechar, ó, já fecharam a Transamazônica, ó Não passa nada Só site aqui onde nós divulgamos Meus irmãos, Pai do Senhor, tô aqui na saída aqui pra Anapur, viu Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o Anapur parou Anapur tá parado E o restante do Brasil também, viu Não sei se vocês estão acompanhando aí nos grupos aí que a gente tá aí, tá E aqui já tão entupindo aqui Quem passou, passou Quem não passou, vai passar só de motinha, viu De moto passa Cidade de Uruara fechada, galera, ó Protesto aí, ó Contra o resultado das eleições O pessoal tá se manifestando Fecharam as duas entradas da cidade Que é o Baixão da Marajuara Obrigado E aí E aí E aí